Música 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 Esse ano eu sei de minha igreja de Parabéns, representando a bancada federal do PSBB. Sou de 50 mil anos, tivemos muito orgulho de pegar a bancada federal do PSBB. Este partido, eu falo que sou orgulho de todas as ações. Música 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 Essa é a fotografia do PSDB, o 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 PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é referente internacional, que é o presidente de ouro, presidente, que viaja o mundo fatando o nome para trem teios! Esse é o PSDB, pelo Creato MilenDisки, do Manu Coordas, do Montorno, eu vejo que vou dizer a você a esta. Da nossa sinceridade, que esses 50 deputados, isso é mapopostos. Além de exclusiva aléquina, além de legos vió, queremos levar o nome do nosso partido para cada canto deste país, na padaria, na farmácia, nas ruas, nos supermercados. E estaremos orgulhados por você, Aécio. Estamos aqui e queremos muito, e vamos lutar muito, para que feche o meu outro poder. Nós queremos você, presidente desse partido, Aécio. Mas, mais do que isso, queremos você, presidente da República. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma